O motorista não tem mais dúvidas na hora de abastecer o carro. Sabe qual combustível é mais vantajoso. O etanol, apesar de ser muito caro, está compensando mais. Não tem como. Em Goiás, Minas Gerais e São Paulo, o etanol registrou preços mais competitivos em relação à gasolina. Foi o que mostrou um levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo. No estado, em média, a diferença entre os dois combustíveis fica em torno dos 68%, sendo que o ideal, para economizar, pode chegar a 70%. Uma continha simples que o consumidor sempre faz na hora de encher o tanque. Quando você faz a divisão do menor preço pelo maior, esse valor dá menos de 70%. Então, se você percebe a diferença de um para o outro, menos de 70%, compensa. É abastecer com etanol. E eu procuro me basear muito no percentual que é mais viável. Aquela regrinha base. Aquela regrinha base do 70%. Além dessa matemática, o consumidor pode fazer outro cálculo. Todo mundo já percebeu que, para rodar à mesma distância, é preciso mais etanol do que gasolina. Os carros equipados com computador de bordo apontam o gasto do combustível em quilômetros por litro. Desta forma, é possível avaliar melhor quando usar etanol ou gasolina. O consumidor faça o consumo do seu veículo com etanol e com gasolina, fazendo as contas, porque hoje é muito diferente, os motores evoluíram bastante, existem e também depende da forma como o motor se dirige. Então, é importante ele fazer a sua conta própria para saber qual o combustível compensa mais. Em Goiás, a produção da cana-de-açúcar foi a grande responsável pelo etanol mais barato. No ano passado, foram colhidas 70 milhões de toneladas. 53% da produção foi destinada para a fabricação do combustível. Agora, se os preços vão se manter estáveis, é preciso observar vários fatores. Eu acredito que a safra brasileira desse ano será maior do que a safra brasileira do ano passado ou muito próxima, mas, infelizmente, nós não vamos conseguir atingir a safra de dois anos atrás. Nós ainda vamos demorar a recuperar aquela produção em virtude desses climas secos e de uma série de fatores. Como eu disse, a safra vai ser mais concentrada na produção de etanol. Agora, precisamos verificar também o que vai acontecer com o nosso câmbio, o que vai acontecer com o consumo.